Aí meu, essa guitarra tá desafinada, meu! Mas ela não é minha, meu, é do Thiago, outro guitarrista da banda, meu! Ah, então tá. Agora, vamos aprender a filmar, a afinar uma guitarra, meu. Vai. Vai lá. Vai filmar no meu olho, meu. Nosso telespectador, dá pra ver a guitarra aí, meu? Vai, meu. Ai, velho, vai no ar. Vai lá, a primeira coisa, tá? A primeira é essa. A primeira é essa? Não, a primeira é essa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode apertar mais, pode apertar. Pode apertar sem dar. Ah, pera aí, meu. O Thiago deixou a guitarra dele aqui porque ele ficou com medo de ser assaltado, meu. Nossa, meu, e agora, meu? Vamos afinar a próxima, agora. Deixa eu ver. Pode afinar, pode afinar. Pera, meu. Agora é a bandeira, tá hora. Pera aí. Tá bom, meu. Vai, olha se tá bom aí, meu. Calma aí, meu. Ih, pode apertar mais, meu. Relaxa, meu. Aí, meu, será que tá bom, meu? Deixa eu ver. Aperta. Tá desafinada, meu. Pô. Não tá cargada, meu. Meu Deus. Essa merda não afina, meu. Olha a esponja lá atrás. Eu tô apertando a certa, meu. Deixa eu ver. Eu tô apertando a errada, meu. Puta mundo injusto, meu. Vai, afine essa mesmo, vai. Tô afinando essa. Ó, deixa eu falar os tons que tem que afinar. Ah, tá. Fala aí. Ó, esse tom não é esse, tá? Então deixa eu afinar. Ah, esse tom tem que ser o solo. Deixa eu ver. Nossa, meu. Que cargada. Aquela ali era minha, meu. Você apertava apertando errado, meu. Tá muito injusto. Deixa eu ver. Calma. Stop. Pode apertar mais. Aperta. Olívio. Tá dura essa corda. Aperta mais aí pra ver se é mole. Vai, meu. Tô apertando, meu. Ah, só para lembrar os telespectadores, meu. Essa ideia foi do Wilson Boadão, meu. Puta cara, é sacana. Coitado do Peronilongo, meu. Deixa eu ver. Vamos tirar uma música. Um velho punk. Não, não. Tá desafinado, meu. Não dá pra tirar uma música, meu. Afina essa primeira. Afina aí você, meu. Eu cansei de afinar. Então beleza. Vai afinando aí, meu. Não, ainda não. Deixa eu afinar uma. Vai lá, meu. Afina aí, meu. E aí, Bob Esponja. Tá gostando, né, meu. Afina aí, meu. Vai voar embora essa porra. Afina aí, meu. Aí, meu. Presta atenção, meu. Se vai, eu ensino, meu. Pera aí, não tá pegando a guitarra. Só tá pegando o cabo. Tá bom. Filma aí. Filma inteiro aqui em dia. Ah, que difícil de afinar, meu. Puta cor da calina. Vai quebrar o tarrocha e não vai afinar essa bosta. Vai, meu. Acho que quebrou o tarrocha. Poderia abrir o ninho, homem. Vamos para a próxima, meu. No. Ai, meu. Tá bravo. Aí, meu. Acabou, meu. Não, peraí. Vamos cortar já que não te afirou. Parou já, meu. Nossa.